Compadre, o que que tu tá achando dessas aulas online aí dos teus netos? Ah, não tá fácil. Tudo meio atrapalhado, não tão conseguindo fazer os temas, tem algumas coisas que nem a gente não sabe como é que vai ensinar eles, né? É, mas é que querem exigir muito. O meu neto até que vai bem na matemática. Sim, outro dia tava lá, aparecendo a professora lá, falando com ele, perguntou Quanto que é 3 mais 1? Ele disse 6. Ele disse, não, o de xa professora também não é xis, ele é rosa por um, né? O louco de bem.